Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Ponto E do Gamer Bom galera, dessa vez aqui eu vim trazer pra vocês mais um vídeo no canal, beleza? Hoje eu vou trazer aqui um vídeo bem fera mesmo cara Em que no caso vou trazer aqui uma notícia galera sobre a 0.16.0, beleza? Bom, basicamente eu acabei de chegar da escola cara, isso foi uma coisa desse nome Porque essa notícia acabou de sair aqui Que basicamente um cara chamado Owen Colina, que é um desenvolvedor provavelmente de Minecraft Ele geralmente posta algumas coisas aqui no site da Mojo Postou que basicamente aí tem uma atualização chegando pro Windows 10 e pro Minecraft Minecraft Pocket Edition, beleza? Então aqui tá escrito basicamente aqui Os aventureiros em que vocês saberão a nada como derrubar um chefe feroz para a prova de sua força no jogo Até agora isso tem sido uma coisa complicada para Pocket 1 e Windows 10 basicamente isso daí, né? Então tá escrito aqui Graças a atualização 0.16 que está prestes a mudar o Minecraft Pocket Edition 10 jogadores terão acesso a alguns mobs mais ferozes que já conservemos ao Minecraft, beleza? Então provavelmente esses mobs aí serão os Guardians, beleza? Porque os Guardians eles estão aqui na imagem aqui E também deve vir algum outro tipo de mob novo aí, beleza? E basicamente aqui tá escrito também que vai vir um monte de blocos novos, cara Balizas e slash de comandos, se não me engano, seriam basicamente blocos de comandos, beleza? Então eles estão falando aqui que eles estão chegando na atualização E a gente tem que aguardar um pouco aí, né, cara? Mas logo de começo aí, logo de começo de meio, sei lá o que Se você gostou dessa ideia com essa versão, já tá pra sair, deixa o seu like aí, cara Então aqui eu acabei de abrir a matéria só pra vocês saberem, beleza? E é nóis Tá escrito aqui que o Guardian vai tá aí Isso é muito legal Tá escrito aqui Em notícia menos assustador também estamos trazendo comandos Barra bolso Windows 10 Edition Eles lhe darão a oportunidade de ajustar, forma de jogar, etc Então seria basicamente, galera, os blocos de comando, beleza? Essa atualização inclui 20 comandos Então vai dar pra vocês fazer muita coisa de louco aqui mesmo E tá escrito aqui, nós vamos estar compartilhando mais informações sobre a atualização no Minecon Então a gente tem que aguardar aí, né, cara? E eu acho que é isso daqui mesmo, né? Acho que... E tipo, tem um bagulho aqui de beta teste, beleza? Tá escrito aqui pra vocês registrar Acho que basicamente seria o grupo de teste Então isso vai ser uma coisa muito interessante mesmo, beleza? Então basicamente foi só isso aí mesmo Se você gostou do vídeo, deixa o seu like Se inscreve no canal Compartilha nos felitos Muito obrigado pro programa de São Férias Vamos, galera, ao se destacar a gente consegue Me sigam nas redes sociais Que vão estar na descrição do Twitter, Instagram e Facebook É nóis, cara, beleza? Então é isso daí mesmo Deixa o seu like e falou